Estive aqui na Assembleia Legislativa, conversei com o presidente Fernando Capês, com a liderança do PT e os demais deputados, o Zico e todos que estavam ali reunidos com o presidente Fernando Capês e também estive com os estudantes no plenário da Assembleia Legislativa e acredito que felizmente agora vai haver um caminho de entendimento, o presidente Capês achou por bem que pudessem os estudantes terem o direito a se alimentar, a ter a água, uso do banheiro, tudo, mas também os passos relativos ao objetivo da CPI da merenda, também estes passos serão fundados e, portanto, acredito que o objetivo principal dos estudantes de solicitarem a realização da CPI da merenda está praticamente conquistado e garantido.